Não esquece de instalar o nosso aplicativo Economizou, tem links aí na descrição. Comprando por ele você pode encontrar onde está mais barato de verdade. Qualquer produto que você vai comprar você pode abrir pelo aplicativo, ele vai mostrar para você outros sites que podem estar ainda mais baratos para você realmente economizar. Só sites confiáveis, notificações de produtos com grandes promoções, então instala o aplicativo, o primeiro link aí na descrição. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez o comparativo dele. Mi Note 10 versus Galaxy S10 Plus. E vamos ver qual desses dois aparelhos é o melhor para você. Assim, eles não são aparelhos da mesma... Eles estão ali quase na mesma faixa de preço. Quase, porque aqui o S10 Plus a gente encontra aqui no Brasil na faixa de R$3.200, daí para cima. Não encontrei ele abaixo de R$3.000, o S10 Plus. O Mi Note 10 é um aparelho novo, ele também está custando aí um pouco mais... Quase o mesmo preço do S10, R$3.000, R$3.300, por aí. Claro que ele pode abaixar o preço mais rápido que o S10, é só a gente aguardar. Se você se interessar por qualquer um desses aparelhos, tem links aí na descrição, confere. Já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos lá. O S10 é um smartphone que eu usei por muito tempo, eu usei acho que uns 8 meses, assim, como aparelho principal. Até lançar o próximo iPhone, e aí sim eu trocar o S10 para usar o iPhone como câmera de cima. Enfim, mas mesmo assim eu usei o S10 muito tempo, testei bastante. E agora, estou há algum tempinho testando aqui o Mi Note 10. O novo smartphone da Xiaomi, bonitão, com câmera de 108 megapixels. Configurações absurdas, todo mundo... Nossa, falou muito desse aparelho e vamos lá ver qual dos dois seria a melhor opção para você. Vamos começar a falar do Mi Note 10, o que ele tem para oferecer aqui no design, aqui na estética. A beleza do aparelho é uma questão de gosto. Os dois tem preto, branco e verde. Então, você fica livre aí para qualquer cor que você quer comprar entre eles. Essa cor, esse verde do Mi Note 10 é muito bonito, é uma das melhores coisas. O S10 eu tinha o branco, gostava demais, o preto também é bem bonitão, bem discreto, bem bacana. A traseira do aparelho do Mi Note 10, a gente tem quatro câmeras, uma câmera a mais do que no Galaxy S10, o que é uma coisa boa. Então, vamos lá. Tem quatro câmeras, como eu falei, a de 108 megapixels, que é o foco do aparelho, um grande destaque, apesar de ter outras câmeras boas também que a gente vai comentar. Na parte de cima, a gente tem o infravermelho, que não está presente no Galaxy S10. Na parte de baixo, a gente tem o USB-C nos dois aparelhos, a gente tem microfone e o alto-falante na parte de baixo dos dois smartphones. A diferença mesmo fica no infravermelho, que a gente tem no Mi Note 10 e não tem no Galaxy S10. Uma outra diferença que é explícita pela marca é que o S10 é a prova d'água e o Mi Note 10 a Xiaomi não fala nada. Então, eu não vou arriscar colocar o meu na água para testar isso. Então, não vou testar. Outra coisa, que o S10 você pode colocar dois chips em um cartão de memória e o Mi Note 10 você pode colocar só dois chips. Então, fica atento ao quanto de memória de armazenamento você vai pegar para o seu smartphone. E aí, o design, comenta aí qual dos dois você acha o mais bonito. Porque, querendo ou não, é uma questão de escolha, de gosto. Eu não posso falar quem é mais bonito ou você. Aparentemente, os dois são smartphones bem bonitos mesmo. Não tem nada demais. Uau, que aparelho lindo. Não, normal. Bom, agora na tela também fica uma disputa bem interessante. Porque a gente tem duas telas AMOLED, dois leitores de tal na tela, os dois aparelhos. Vamos ver se conseguiu desbloquear os dois ao mesmo tempo. Opa, o S10 não reconheceu de novo. É que está meio de lado. Mas, enfim, o S10 tem um leitor de tal, acho que talvez até melhor do que o Mi Note 10. É porque estava meio de lado. É mais rápido. Pouca coisa, mas é um pouco mais rápido. Aquele é ultrassônico e tudo mais. Enfim, é um display, é um leitor bem rápido e bem confiável. Assim como o do Mi Note 10 também. Olha só, a gente pode usar. Os dois são rápidos, eu ainda acho que o S10 é um pouquinho mais rápido. Então, os dois tem a digital na tela, o que é muito bom. Eu sempre penso, a galera às vezes prefere um leitor convencional. Só que o na tela, se funcionar bem, é melhor. É uma tecnologia nova e tudo mais. Eu prefiro na tela se funcionar bem. Agora, se for um intermediário que não funciona bem, não. Eu prefiro o convencional mesmo. Então, aqui funciona bem nos dois. Outra coisa é a tela, que é muito bonita em ambos os aparelhos. Assim, eu acho que são telas realmente bem, bem parecidas. Pois, no Mi Note 10, a gente tem uma tela de 6.47 polegadas AMOLED. E no Galaxy S10, uma tela de 6.4 polegadas AMOLED dinâmico. Que eles falam aqui da AMOLED dinâmica. Mas assim, aparentemente aqui parece a mesma coisa. São duas telas muito boas, que vai ajudar na economia de bateria. Tem um leitor digital na tela. Tem cores bem vibrantes. É uma tela que dá para você usar na luz do sol. Enfim, então, em tela não vai ser algo que vai... Nossa, essa tela é muito melhor. Não. Praticamente a mesma coisa. Outra coisa é a câmera. A posição da câmera, a gente tem um notch de gota no Mi Note 10. E no Galaxy S10, a gente tem um notch aqui meio que de lado. Mesmo que escorreu essas gotas e ficou aqui no canto. Esse é o design. Os dois têm a borda meio curva. Que dá uma sensação muito legal no aparelho. Você olhando de lado, aí você vê que é meio curva. São duas telas bem parecidas. Então, não é por tela que você vai escolher qual é melhor. Apesar de eu achar que o Mi Note 10 tem um brilho um pouquinho mais forte do que o próprio S10. Aparentemente, tem. Não sei. Olhando aqui, parece que o Mi Note 10 tem um brilho um pouco mais forte. Não sei se é isso mesmo. Se é a luz aqui. Mas é o que dá a parecer. Apesar de ser duas telas muito boas. Outra diferença é que a tela do S10 é QHD. É maior do que a resolução do Mi Note 10, que é Full HD. Então, talvez por isso seja um pouco melhor. Mas, aparentemente, você não vai notar isso. Mas agora a gente vai falar de desempenho do hardware desses aparelhos. Que é aí que começa a diferença. O Galaxy S10 é um top de linha. É um dos tops de linha da Samsung. Tem a linha Note, que é um top de linha também. Mas a gente está falando da linha S. Vamos lá. A diferença fica no processador. O Galaxy S10 tem um processador da Exxon. Que é o processador próprio da Samsung. Mas o melhor, né? O melhor até agora. O melhor Exxon existente até agora. Ou seja, ele está equiparado ali a um Snapdragon 855. Para quem quer comparar. Agora, ao Mi Note 10, ele tem o Snapdragon 730. Ou seja, é um processador intermediário. Bem atualizado, sim. Mas não deixa de ser um processador intermediário. Então, a diferença de processadores. O S10 tem um processador melhor. Com certeza. Mas os dois rodam tudo da Play Store tranquilamente. Você não vai esquentar a cabeça com travamento. Em nenhum dos aparelhos, em nenhuma tarefa que você for fazer. Nem jogar. Você vai rodar liso, sem travamento, sem gás, sem nada. Porém, a vida útil desse processador do S10 é maior. Porque ele é um processador, querendo ou não, melhor. E assim, hoje não existe jogos para travar nenhum dos dois. Aí, daqui a um tempo, quando existir. O primeiro que vai travar é o Mi Note 10. Depois o S10. Depois de um tempo. Porque realmente ele tem um processador top de linha ainda. Falando de memória RAM. No Mi Note 10, a gente tem 6 GB de RAM. E no Galaxy S10, a gente tem 8 GB de memória RAM. E a versão de armazenamento varia de acordo com o aparelho que você quer pegar. Você pode pegar 128, 256, 512. Enfim, você escolhe a memória que você quer para o seu aparelho. Lembrando que aqui não tem entrada para cartão de memória. Então, mais um ponto para o Galaxy S10. Bom, agora vamos falar do que todo mundo gosta. E é meio complicado falar disso. Eu não gosto de falar, ah, essa câmera é melhor. Apesar de eu estar vendo a foto, muita gente vai falar, não, não é melhor. Mas, meu, eu estou vendo a foto, estou com os dois aparelhos. Mas, eu quero que vocês comentem qual dos dois você achar melhor. Se você achar melhor do Mi Note 10, comenta um. Se você achar do Galaxy S10, comenta dois. Para a gente ver qual a galera prefere. Eu sei, às vezes a foto é real. Tem, assim, aquela cor mais nítida, mais verdadeira. Aí tem smartphones que colocam contraste e tudo mais. E a galera prefere, porque é uma questão de gosto. Às vezes você não prefere a foto já com aquela qualidade real. Do jeito que você olha, você tira. Nossa, é bem realista e tudo mais. Às vezes você quer um contraste diferente. Uma saturação melhor. Enfim, às vezes a galera prefere. Então, é uma questão de gosto. Não significa que é totalmente melhor por causa disso. Alguns smartphones deixam a imagem um pouquinho mais quente. Outros mais fria. Vai do jeito que você gosta. Então, comenta aí para a gente ver. No Mi Note 10, a gente tem uma câmera de 108 megapixels. Que, eu não sei se você vai usar tanto essa câmera. Porque ele ajunta ali, deixa com 108 megapixels. Tem uma nitidez melhor se você dá um zoom e tudo mais. Isso é importante? Sim. Porém, você não vai ficar só tirando fotos com 108 megapixels. Assim, aí vai ser uma foto legal se você imprimir, fazer um banner gigante. Meu, aí sim, vai ser bem legal. Vai ser útil. Se não, não vai ser muito útil. Então, você não vai usar tanto isso. Ele tem o zoom até 50 vezes. Ele tem uma câmera wide. E ele também tem a câmera macro. O que é bem legal. No Galaxy S10, a gente tem três câmeras. Uma câmera principal também. A câmera wide. E uma câmera macro. O que é bem importante também. Então, a única câmera que ele não tem aqui é uma câmera com zoom de 50 vezes. E uma câmera de 108 megapixels. Fora isso, ele tem câmeras muito boas. E vocês vão entender porque megapixels não importa. Vocês estão vendo as fotos que eu tirei com os dois smartphones. E assim, a qualidade do S10 ainda é um pouco superior do Mi Note 10. Queria ou não, ele é um intermediário, pois tem uma resolução gigante de câmera. Mas não, ele ainda não está aí para bater o S10 com a câmera. Talvez se você usar uma Gcam no Mi Note 10. Mas se você usar no S10 também, vai dar elas por elas. Então, a câmera ainda eu achei melhor a qualidade do Galaxy S10. Tanto em câmera para vídeo, para foto. A saturação um pouquinho do Mi Note 10 no modo retrato ficou um pouquinho forçado ali. Um pouco mais escuro. Mas enfim, o Galaxy S10 ainda tem uma câmera um pouco melhor do que da do Mi Note 10. Tanto a câmera traseira como a frontal. Apesar de ele ter duas câmeras frontais e gravar em 4K, tanto com a câmera frontal quanto com a câmera traseira. Já o Mi Note 10 só consegue gravar em 4K com a câmera traseira. A câmera frontal não grava em 4K. Comenta o que vocês acharam das fotos desses dois smartphones. Outra coisa que o Galaxy S10 é melhor do que o Mi Note 10 é que ele tem o alto-falante estéreo. Ou seja, sai áudio aqui em cima e aqui embaixo. E dá uma sensação bem melhor para tudo que você for fazer que sai áudio do seu smartphone, ouvir música, assistir um vídeo, jogar. É melhor. No Mi Note 10 não. Só sai áudio embaixo. Então, ponto para o S10. Com certeza um áudio estéreo é bem melhor. Outra coisa, carregamento sem fio. Você consegue carregar o seu smartphone sem fio. Assim, claro que o S10 já está aí para lançar o S11. Já é um smartphone mais antigo. Mas mesmo assim ele ainda bate o Mi Note 10. Muita gente vai falar, eu sei que muita gente pode me criticar por falar que o Mi Note 10 não é melhor. Mas contra fatos não há argumentos. Infelizmente é isso. Eu também gosto muito do Mi Note 10. Mas, querendo ou não, tem configurações no S10 que a gente não tem. E pelo mesmo preço, não dá para comprar. Se o Mi Note 10 ficar mais barato, sim. Então, depende de quanto você está vendo esse vídeo. Se o preço estiver mais barato, aí sim ele vale a pena. Porque ele é mais barato, tem menos coisa. Mas é mais barato. Então, compensa. Outra coisa é a bateria. Mas aí, realmente, o ponto fica aqui para o Mi Note 10. O Galaxy S10 Plus tem 4.000 mAh de bateria. Só que, não. É um dia de bateria e só. Nada mais. Não é uma bateria que aguenta muito tempo. É um dia e olha lá. Agora, o Mi Note 10, a Xiaomi colocou uma bateria de 5.260 mAh. É 1.260 mAh a mais que o S10. É realmente algumas horas ou até muitas horas a mais do que o Galaxy S10. Tem uma otimização muito boa aqui no Mi Note 10, que eu gostei bastante. Um carregamento de 30 watts. Então, você carrega rapidão essa bateria. E isso ajuda demais. Faz uma grande diferença. É uma bateria dessa. E eu acho que a otimização está melhor do que o Galaxy S10. É claro que ele é um pouquinho mais pesado e um pouquinho mais gordinho que o S10. Mas, é uma bateria que compensa. Compensa você carregar esse peso a mais. Então, na bateria, com certeza, ponto para o Mi Note 10. Aí, os dois têm NFC e quase tudo que um tem e o outro tem. A diferença também fica no sistema, é claro. Pois aqui a gente tem o sistema da Samsung. Sistema limpo, não sei nada mais. Dá para você personalizar, fazer suas coisas. E aqui tem a MIUI, que é o que eu gosto bastante. É um smartphone que sempre está atualizado. Você não depende de atualizações só do Android. Se atualizar a MIUI, é melhor para você. Então, a gente tem um sistema que dá para a gente personalizar. Tem muitos aplicativos realmente úteis. Tipo, um aplicativo para você gravar a tela do celular já vem nativamente. Enfim, para você tirar print utilizando três dedos. Dar dois toques para ligar a tela. Enfim, já tem tudo isso de maneira nativa. A gente consegue duplicar aplicativos. Então, meu, de sistema, o da Xiaomi, com certeza, é de longe um dos melhores sistemas para smartphone que existe. Então, isso eu prezo muito. E eu sei que a galera gosta também. Mesmo o pessoal que não tem smartphone da Xiaomi, fala. Meu, o sistema realmente é muito bom. E realmente é. Então, comenta aí qual dos smartphones vocês preferem que tem que mostrar as melhores diferenças entre eles e comparar. Para vocês comentarem qual dos dois vocês acharam melhor. E se você for comprar um, tem links dos dois aí na descrição e você ainda ajuda a gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Me sigam no Instagram. Primeiro link na descrição. E é isso aí, galera. Valeu! E aí E aí E aí Tchau.